Oi gente, hoje eu vou te ensinar um bolo que lembram duas gostosuras ele tem aquela calda que a gente lembra pudim, aquele coco que todo mundo ama e ainda uma massa de bolo da vovó que é espetacular é o bolo cocada, então você pode fazer ele do jeito que eu vou te ensinar aqui que ele quando desenforma lembra até uma sobremesa ou então você faz gente só a massa e se delicia com aquele cafezinho passadinho na hora então agora assiste o vídeo e faz essa receita porque olha o bolo de hoje né esse bolo cocada é muito simples, fácil e rapidão da gente fazer e agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? porque se você gosta já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho gente e também compartilha muito porque esse bolo aqui além de lindo ele é super gostoso e também me segue nas minhas redes sociais vai lá no meu Instagram que também ali tem um pouco do meu dia a dia tem receitas e muita coisa boa agora se você quiser ser meu aluno né vai lá na minha escola online é só você ir lá no meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição vamos aprender? pra começar a receita a gente vai colocar aqui na panela uma xícara e meia de açúcar refinado ou então cristal tem que ser assim um açúcar que doure e aqui eu já tô ligando no fogo alto e eu vou batendo assim no açúcar e vou mexendo ele de vez em quando até ele derreter bem e também ficar dourado aqui o açúcar já começou a derreter agora é só continuar mexendo de vez em quando pra ele ficar todo lisinho prontinho o açúcar já derreteu e já dourou né e agora aqui eu vou colocando meia xícara de água bem aos pouquinhos eu coloco um pinguinho, mexo rapidinho aí quando ficar líquido eu continuo colocando viu? olha eu coloquei um pouco, mexi ó, tá vendo que tá cremoso aí é só vir aqui e colocar mais um pingo não é pra você colocar água toda não senão o açúcar vai ficar duro e desse jeito a calda vai ficar sempre cremosa tá vendo como tá cremoso? aí eu coloco mais um pouco e agora eu já vou abaixar o fogo né vou colocando o restante da água agora que tá líquido é só colocar toda a água olha gente que calda mais linda agora eu vou só ferver um minutinho e já vou desligar prontinho gente já ferveu um minutinho e eu vou te mostrar aí olha como que tá e olha gente como a calda tá linda percebeu? eu vou te mostrar a textura que fica olha ela fica mais grossinha que a água tá vendo? mas não faz ponto de fio não só fica assim olha mais grossinho e agora eu tô levando a calda pra gelar e pra calda esfriar um pouquinho mais rápido eu coloquei a panela dentro da minha geladeira e agora pra fazer a massa eu vou colocar aqui nessa vasilha três ovos aqui são ovos grandes né eu vou bater com esse batedor de aro mas você pode usar também a batedeira e aqui eu vou bater um minutinho prontinho já bati bem o ovo né e agora aqui é só a gente colocar meia xícara de óleo e se você não tiver óleo ou não quiser usar é só você colocar manteiga ou então margarina e eu vou bater mais um minutinho aqui eu também já bati bem o óleo e é só a gente acrescentar uma xícara e meia de açúcar refinado mas pode ser cristal ou demerária e também aqui a gente batendo mais um minutinho a massa fica bem fofa prontinho já bati bem e agora aqui eu vou colocar um vidrinho de leite de coco aqui tem 200 ml vou colocar também uma xícara e meia de farinha de trigo a minha aqui é sem fermento mas se a sua for com fermento aí você não vai colocar o fermento que eu vou colocar agora aqui na receita e uma colher de sopa rasa de fermento em pó e agora aqui gente a gente dá uma misturadinha primeiro né e depois a gente bate mais um minutinho e essa massa é muito fofinha gente muito e se você não quiser usar essa massa pra esse bolo né que tem a calda e o coco você faz só a massa sozinha e come aí com um cafezinho que é uma delícia já vou bater eu já bati bem a massa e agora eu já vou colocar na assadeira e gente olha agora eu dei uma paradinha aqui na receita primeiro né pra agradecer seu apoio seu voto que você votou em mim né pro prêmio de influenciadores digitais e graças ao seu apoio né eu tô no top 10 é isso mesmo no influence me então olha eu vou deixar aqui né embaixo na descrição do vídeo o link pra depois você ir lá e votar em mim de novo gente dá uma forcinha se você gosta do meu trabalho olha você clica lá na categoria de gastronomia e logo já tem a minha foto tem o meu nome olha gente dá um apoio aí e muito obrigada e aqui na assadeira eu vou colocar primeiro a calda que já esfriou bem e eu vou te mostrar olha gente a textura que ela fica parece o mel tá vendo então eu já vou colocar ali na assadeira e aí você vai colocando a calda toda em volta do fundo da forma eu já coloquei toda a calda aqui no fundo da forma e agora eu vou colocar uma xícara de coco em flocos ralado aqui pode ser só coco ralado né sem ser em flocos e eu tô usando o coco seco ou você pode usar até o coco natural só que você tem que ir colocando assim olha todo em volta também do fundo da forma aqui em cima da calda né bem espalhadinho só isso prontinho e agora é só a gente colocar a massa eu já coloquei de um lado né agora eu vou colocar desse outro aqui agora é só levar pra assar e agora eu já tô levando pro forno a assadeira redonda de buraco no meio que eu tô usando aqui na receita ela tem 20 cm por 8 de altura e eu untei com manteiga e também com farinha de trigo e você aí no lugar da manteiga você também pode usar a margarina e eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus e o meu forno aqui é elétrico e eu liguei as duas resistências tanto em cima quanto embaixo eu também coloquei pra assar bem na grade mais embaixo e aí no seu forno convencional é só você colocar no máximo a 180 graus e aqui no meu forno vai ficar 45 a 50 minutinhos ou até a gente colocar um palitinho no meio ele tem que sair limpo e bem sequinho e o bolo já ficou pronto e olha gente que lindão que ele tá e aí ali no forno eu coloquei um palitinho né e tem que sair assim, limpo e seco e agora eu já vou desenformar eu vou desenformar quente mesmo aí a gente passa uma faquinha aqui né pra conferir se ele tá todo solto tanto aqui na lateral quanto aqui no meio também e agora eu já vou desenformar prontinho e aqui pra desenformar a gente põe assim uma faca pra dar uma ajudinha né pra poder levantar a forma eu acho mais fácil assim o bolo caiu entrou um pouquinho de ar né agora eu vou puxar e olha gente que lindo que ficou agora é só a gente dar uma ajeitadinha na cocada né e olha que umidade que coisa mais linda o bolo já esfriou e agora é só comer essa maravilha e você tá sentindo a textura né e olha isso gente que delícia né agora eu vou te mostrar por dentro como que ficou olha a massa que maravilha já vou te dar um pedaço e aí aceita tá servido olha a textura gente fofura gostosura cocada tudo de bom né e aí aceita esse bolo maravilhoso gente tá incrível além de macio muito saboroso delicioso e esse pedaço também é pra você aceita tá servido e aí conseguiu sentir a textura e o sabor desse bolo olha a textura tá assim levíssimo delicado olha tá especial e essa massa você se não quiser fazer esse bolo cocada né faz só ela assa e depois come esse bolo com aquele cafezinho especial o mais importante é fazer né e essa cocada tá aqui gente tá com sabor incrível e esse bolo já merece um beijão logo de cara de tão bom para tudo e já vai fazer né porque ó tá 10 e uma coisa que você deve estar se perguntando é se ele é muito muito doce não é não gente ele é aquele doce no ponto certo que todo mundo gosta você tá entendendo né e a quantidade de calda ficou perfeita e perfeita né pra gente conseguir desenformar e a quantidade de coco bem equilibrada agora gente não tem mais desculpa né com esse bolo cocada você vai fazer um super sucesso ele ainda tem aquele sabor até de uma sobremesa então pronto né agora só falta você ir pra cozinha fazer essa maravilha porque você e a sua família merecem um bolo bem assim e bem gostoso e ainda feito por você faz gente porque ele tá bom bom demais hum 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 e se você gosta de bolos como esse aqui no canal também tem bolo com aquela calda de banana né bolo com abacaxi também tem bolo de tapioca e muita caçarola e a caçarola que é a receita da minha avó gente é um show também agora hoje faz essa maravilha porque além de leve delicado ele é muito lindo né faz aí porque olha bolo cocada assim é tudo de bom bom bom